E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Alex Granig, sejam bem-vindos ao canal Chefe de Cozinha e hoje eu vou trazer uma receita deliciosa para vocês, trata-se de uma sobremesa uma sobremesa que já me dá até arrepio só de pensar, é um pavê de morango com beijinho vamos unir o beijinho que é, todo mundo gosta, que é feito nas festinhas de criança vamos unir o pavê, que é uma delícia, é uma sobremesa já consagrada em todo mundo aí e acrescentar os morangos e fazer uma sobremesa diferente, gostosa para todos vocês eu tenho certeza que vocês aprendendo aí, vai surpreender todos os seus amigos e familiares não vai ter ninguém que não goste dessa maravilha então vamos lá, eu estou ansioso aqui, vamos ver o que a gente vai precisar produzindo essa maravilha de pavê, vem comigo para fazer a nossa deliciosa sobremesa de pavê com morangos e beijinho você irá precisar de biscoitos, champanhe morangos leite condensado creme de leite manteiga copo ralado leite de coco e açúcar lembrando pessoal, que aqui na descrição do vídeo vai ter um link para essa receita para você poder acessar no meu site e lá você pode imprimir os ingredientes, anotar os ingredientes, como for a sua preferência e se você ainda não é inscrito no canal, dá uma pausa aí no vídeo, clique em inscrever-se aqui embaixo do vídeo que assim você não perde nenhuma receita do nosso canal e vai estar sempre por dentro das novidades aqui do chefe de cozinha então bora agora começar a preparar a nossa receita você ainda precisar de uma panela vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo e agora iremos acrescentar o açúcar e os morangos lembrando que é em fogo baixo e agora iremos misturar aqui e vamos fazer uma geleia com tudo isso aqui então agora você vai deixar cozinhando até os nossos morangos aqui se tornarem uma geleia quando se tornarem uma geleia, você pode desligar o fogo não há necessidade de ficar mexendo, pode deixar aí até que ele se transforme na nossa geleia pronto pessoal, nossos morangos já viraram uma geleia aqui fica uns pedacinhos assim, é normal então agora a gente já pode desligar o fogo e agora vamos deixar reservado aqui de lado vou pegar outra panela e agora iremos para o próximo passo da receita agora iremos começar a preparar o nosso beijinho então iremos misturando aqui o nosso leite condensado a manteiga e o coco ralado e o coco ralado vamos ligar novamente em fogo baixo ligando em fogo baixo vamos mexendo aqui sem parar até essa mistura engrossar pronto, devidamente misturado aqui vamos para a próxima etapa da nossa receita agora vamos para a última parte da nossa receita que é montar as nossas tacinhas eu peguei um balo aqui de vidro e coloquei o leite de coco agora eu vou acrescentar as nossas bolachas aqui acrescentou as bolachas vou misturar aqui para umbedecer elas pronto, misturei aqui os nossos biscoitos já estão umedecidos com leite de coco agora em uma tacinha ou se você quiser em uma travessa maior vamos colocar uma camada de cada uma camada dos nossos biscoitos uma camada do nosso beijinho e uma camada da nossa geleia de morango então vamos começar terminei de fazer minhas tacinhas de pavê e agora eu irei levar para a geladeira durante 30 minutos e depois servirei para comer estarão prontas uma dica que eu deixo é que na parte do beijinho quando vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês vocês tem duas opções deixar uns 5 minutinhos e apenas misturar até esquentar e fizer uma mistura homogênea ou vocês podem deixar mais tempo e fazer um beijinho mesmo e deixar uma massa mais dura eu preferiria apenas esquentar por uns 5 minutos mesmo e já fazer as tacinhas caso você prefira pode deixar mais tempo para as taças ficarem mais firmes digamos assim aí fica a preferência de cada um e na hora de decorar também vocês podem fazer a camada a gosto de vocês como vocês podem ver aqui eu fiz camada com mais beijinhos e menos morango e aqui eu já fiz com mais morango e menos beijinho aí vocês montam aí como vocês preferirem então vamos deixar por 30 minutinhos na geladeira e eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa maravilha é isso aí pessoal chegamos ao final de mais uma receita aqui no nosso canal Chefe de Cozinha e está na hora de experimentar essa maravilha de pavê vamos lá vou escolher a taça pequenininha aqui porque se não já viu eu vou querer comer tudo tem um moranguinho que eu coloquei de enfeite aqui vou pôr no outro aqui para experimentar esse pavê delicioso pessoal que maravilha que delícia essa receita olha sensacional mais uma receita testada e aprovada aqui pelo canal Chefe de Cozinha façam façam e façam eu tenho certeza que todos aí irão adorar seus amigos seus familiares gato, cachorro, papajado quem come essa receita aqui vai gostar e vai querer repetir isso aqui vai ser pouco já vi que eu vou ter que fazê-la mais vezes aqui em casa é isso aí então pessoal espero que tenham gostado se gostaram clica aqui em gostei para ajudar o canal a crescer cada dia a mais e trazer mais receitas deliciosas para vocês de uma forma simples rápida e prática de se aprender a cozinhar a fazer receitinhas saborosas isso aí compartilhe esse vídeo também com seus amigos e familiares aprenderem a fazer esse delicioso pavê de morango com beijinho e tenho certeza que eles irão adorar essa dica aqui que vocês vão passar para eles brigadão então um abraço a todos e até a próxima receita tchau, tchau tchau tchau